Olá, amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um espelho Adnê aqui pra o meu banheiro. Eu comprei esse espelho aí. O tamanho dele é 30cm por 30cm, redondo. Eu paguei nele R$30,00, amores, aqui na minha cidade. E aí eu vou agora mostrar pra vocês o passo a passo. Amores, eu tinha aqui em casa uma madeira. Então, eu coloquei o espelho em cima, fiz uma marcação com a caneta. Gente, lembrando, eu utilizei a madeira porque eu tinha essa madeira aqui em casa. Mas no lugar da madeira você pode estar utilizando, se você não tiver a ferramenta pra cortar ou não tiver a madeira. Você pode estar utilizando tampa de balde, você vê o tamanho da tampa e aí você compra o espelho na medida certa. Você pode estar utilizando isopor, folha de isopor. Pode estar utilizando papelão, é só fazer mais de uma camada de papelão pra ele ficar mais grosso. Amores, e depois de fazer aí a marcação já na minha madeira, eu fui cortar com a serra tico-tico. Gente, depois de cortar, se você tiver uma lixa, lixa fininha mesmo, você pode passar ao redor pra dar uma melhorada no acabamento. Eu não passei porque eu estou sem lixa aqui em casa, amores. Amores, e depois de fazer aí a marcação já na minha madeira. Amores, e ela ficou assim ó, na medida certinho do espelho. E agora eu vou estar passando a cola aí, tanto no espelho atrás, como na madeira também. Eu tenho um restinho aí de cola de contato, então eu vou estar utilizando ela. E agora eu vou estar utilizando a cola de contato, então eu vou estar utilizando ela. Amores, eu coloquei aí também um pouco de cola de madeira. Eu coloquei aí porque eu tinha cola de madeira aqui em casa, mas se você tiver só de contato, dá certo. Eu pressionei ele um pouquinho, depois coloquei um pezinho em cima, aguardei um tempinho e depois tirei. Vi que ele tinha colado. Aí ó, você tem as duas opções de usar um cinto. Eu tenho esse cinto velho aqui em casa que eu não uso. Só que ele ó, vai ficar um pouco pequeno aqui. Mas tem a opção de usar ele. E eu tenho esse segundo aqui também. Também dá pra usar ele. Pessoal, primeiro eu colei aí as duas pontas do cinto. Eu utilizei a cola Tecbonder. E já iniciei também colando na madeira aí o cinto com a mesma cola. Porém, depois eu mudei e passei a colar com a cola de contato. Ela é melhor porque ela adere melhor na madeira e no couro. E aí 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 Se eu fosse colocar esse daqui, eu ia colocar a fita de borda primeiro Pra poder tampar, ó, assim, e aí vim com essa corda aqui Eu vou deixar ela, porque esse espelho que eu fiz pro banheiro Eu quero fazer outro pra colocar aqui em cima do meu buffet E aí eu vou usar ela, que é maior Amores, e como eu não queria afinar o azulejo do banheiro Eu tirei esse porta-toalha que já tinha aí E usei somente o parafuso e a bucha e coloquei o espelho Ele ficou numa altura boa por conta que o cinto era pequeno E aí ficou a alça pequena, então ele ficou alto Se a alça fosse maior, eu teria que furar um buraco mais em cima Pra ele ficar na altura certa Tchau! 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 Tchau!